Olá, eu sou Perla, estou de volta com Plants vs Zombies 2, em mais um desafio dos inscritos. Bom, vamos para o primeiro desafio, mas acredito eu que nós vamos para a arena. Concluir o desafio que eu não consegui. Quer dizer, não é que eu não consegui. Precisava usar a turbinada no desafio e ela estava em baixa, então não surtiu efeito. Mundo do Rian, é o desafio dele. Vem ser uma fase da perseguição da Pene ou da arena. A fase tem que ter fase com regra de pontos, apenas com combos da turbinada. Como a turbinada estava em baixa, as tantas da refriamenta, então eu não consegui jogar. Mas agora não está em baixa. Inclusive, até fiz uma estratégia, um deck para a arena com o narcisieólico, que também é da refriamenta. E tive um bom resultado até. Apesar que as plantas com o deck de espinho aqui é bem forte. Então vamos lá. Começando com a turbinada. O que dá para combinar com a turbinada. A beta guarda. A dispara-ervilha primitiva. O murazevinho, eu não me lembro se dá certo. Há um tempo atrás a gente plantava ele, quando o zumbi dava um pulinho, a turbinada assoprava todo mundo. Mas, eu não sei se o jogo atualizou e não tem mais. E a endurecimenta. Bom, essas são as principais. A Boeing 7, eu não sei se ela tem esse efeito. Porque eles mudam a atualização e muda o modo como a planta atua no jogo. A Rukui, eu não sei se o Rukui, quando ele bate no chão, ou com o poder do aldubo, ou não. Apesar que eu comprei a Rukui e desbloqueei. Desbloqueei. Nem testei ele ainda. Boeing 7, talvez, por ela bater no chão, a turbinada assopra os zumbis. Não tenho certeza. Eu acho que são essas. A Tordália também, quando ela joga o poder do fedor dela, né? Diz que ela é tão fedorenta que paralisa os zumbis. Então, imagina, né? Também os zumbis dão um pulinho pra trás e é pra fazer combo com a turbinada. Mas, por enquanto, eu vou com essas que eu acho que são as principais. E o Morazevinho pra testar ele. Bom. Vou colocar a dispara-ervilha primitiva na linha de frente. Vou pôr dois Morazevinhos. Pra nível como a tua. Vou pôr as Betaguarda. Por sorte, ela é baratinha, dá pra pôr bastante. Ainda sobrou sóis, vou pôr mais um Morazevinho. E vamos nessa! Tentar ganhar, né? Que a ideia é boa. Chegou o piano. Bom, vou começar já colocando a turbinada, porque caso... É, ele destruiu a minha planta e destruiu o quadrado do poder também. Bom, por enquanto não tá surtindo efeito. Tá soprando os zumbis que já tem que assoprar mesmo, né? É, na verdade, com a Betaguarda, surte efeito sim. Tem que pôr bastante. Colocar a endurecimenta ou o poder do adubo nelas. É, na verdade, dá pra jogar bem os zumbis longe. Deixa eu colocar a turbinada com a endurecimenta. Uau! Limpou! Deixa eu ver a pontuação. É, não pontua muito. Eu não sei. Olha aquilo da mãe. Destruiu a minha planta. Ainda bem que a turbinada carrega rapidinho, né? Nem terminou uma, já tava por outra, ó. É, mas não tá assim aquela eficiência, né? Mas também não tô perdendo, não. Opa, coloquei errado. Olha o que ele fez com a minha planta. Eu acho que ele pode turbinada primeiro, né? Vamos ver. Eu vou pôr a turbinada e jogar o murazelinho. Até o murazelinho cair, já é a turbinada já. Eu não consegui entender muita coisa, porque é meio adrenalina essa fase aqui, né? Tá, então eu coloco a turbinada e a endurecimenta em seguida. Aí eu limpo tudo. Eu preciso tirar aquele... Aquela prancha dali. É, não deu pra ganhar, mas a pontuação não foi ruim, não. Um milhão e trezentos e quatorze mil. Eu não consegui prestar atenção em tudo, porque é muita coisa, mas... É... A metaguarda ajuda a jogar pra fora os zumbis, sim. A dispara-ervilha primitiva, talvez, por ser a arena, não. Porque os zumbis são bem mais fortes. E a endurecimenta nem se fale, né? Bom, estou agora no modo aventura e vamos ver o próximo desafio. Odileio, joga com plantas roxas. Beleza! Bom, vamos lá, então. Plantas roxas. Vamos na idade da juba, que é tudo... Meio roxo também. Na verdade, é neon, né? Na idade da juba, tudo neon. Vamos de fase 20. Plantas roxas. Vamos, então, de azulgumelo, carnívora, esporogumelos. Esse aqui é roxo? Não, é uma cor diferente. A tordália é roxo. Vamos ver o que a gente tem aqui pra baixo. Soprobola é roxo. Roxa, né? Medogumelo. Bom, a trepadeira explosiva é mais forte. Não é bem roxo, né? Vamos ver o que mais que a gente escolhe. E um produtor de sóis. É... Vou pegar o soprogumelo. E o broto. E vamos nessa. Vou colocar aqui carnívora na linha de frente. O medo gumelo na linha de fundo. Caso gumelo. Cadê? Cadê? Vou pôr esse porogumelo aqui pra dar um jeito nessa menininha do patins. Que ela é meia e chatinha. Vamos aceleradinha. São duas hordas. Mais um soprogumelo ali em cima. Mais um do gumelo. Ó o rock. Começou o rock. Aê, uma envenenada nos zumbis. A menina do patins protege os outros zumbis. Ó. Esse é o último. Prontinho. Olha que belezinha. Ficou o gramado. Um gramado bem diferente, né? Roxo com azul. Um pouquinho. Ata. Moedinhas. Bete e raba. E o alho. Continua. Vamos ver o que vem agora. Maçãzinha. Eu te desafio a jogar com suas plantas favoritas. Ah, isso é legal demais. Vamos lá. Minhas plantas favoritas. E o meu mundo favorito. Na verdade, eu gosto da Idade das Trevas. Porque eu acho ele misterioso. Todos eles tem alguma coisa que é meio assustador, sabe? Menos o Egito. Mar dos Piratas. Velho Oeste. Caverna de Geladura congela. Cidade Perdida tem o Pazeiro. Futuro Distante. É, a Futuro Distante não me assusta muito. Idade das Trevas. Idade da Juba, não. Aqui tem os dinossauros. Aqui é difícil. E aqui abre os portais. Idade das Trevas. Eu não sei se eu consigo usar minhas plantas favoritas. Vamos de Idade das Trevas, vai. Vamos ver o que eu faço. Deixa eu ver dia 16. Eu acho que não é aquela das flores. Nem dos sóis. Eu acho, né? Vamos ver. Tem a Zumbi Bobo. Ah, tem o Ima ali. Mas eu acho que dá. Bom, minhas plantas favoritas. A que eu mais gosto, que eu acho uma planta muito útil, muito legal em todos os sentidos, é a Sálvia Solar. Ela produz sóis, ela flutua e ela transforma os zumbis em mongezinhos. Então não tem como não gostar dela, né? Ela é boa demais. Outra planta que eu gosto muito, a Peropulta. E a Bomba Roça. Acho elas muito, muito úteis e legais. Porque, exceto quando a gente joga contra o Zumbi Guarda-Sol, né? O Zumbi Bobo não devolve nenhuma das duas munições, né? A Psicouve é outra planta que eu gosto bastante. Acho ela bem sinistra. E muito útil. Ela atua em todo o gramado. Deixa eu ver. Também gosto da Faça Mantegada. Acho ela doidona. A Perajúdica é uma favoritíssima minha. Gosto muito dela. Claro que, principalmente com o poder do adubo, né? Ela fica muito mais favoritíssima. Mas eu gosto dela. Ela bloqueia as galinhas, mesmo sem estar com o poder do adubo. E com o poder do adubo, ela faz um estrago, né? E uma planta de emergência que eu acho bem legal é a Urzi. Ela tem os espinhos teleguiados, que é muito interessante. E não pode ser devolvida pelo Zumbi Bobo. Então, vamos nessa. Bom, vou começar aqui. Plantando. Eu queria plantar Psicouve, né? Prontinho. Vou dar uma aceleradinha no jogo. Uma horda só. Vou pôr umas peropultas aqui no meio do caminho. E mais. Uma salvia solares. Ah, a Psicouve é muito atenciosa. Aí eu tenho que plantar mais salvia, porque não cai sóis do céu. E olha, vou te falar uma coisa. Faz diferença entre sóis que caem do céu, viu? Quando não tem. Plantamos uma Psicouve. Mais uma peropulta. Colocar aqui mesmo a bomba-arroz. É, tem bastante púmulo aqui, né? Vou pôr uma Urzi para dar uma limpada para o meu granado. Uh, maravilha. Quer ver que tem necromancia? Imagina se não tem necromancia, né? Deixa eu espalhar alguns arroz. E alguns perus de... Ah. Não tinha mais um bicho. Perus de capacete. Capacetinho de abóbora. Bom, essas são algumas das minhas plantas favoritas, né? Dependendo do mundo, a gente troca, né? Do mundo dos zumbis. Mas eu gosto muito delas. Moedinhas. Solar gumelo. E magumelo. Continua. Saindo da Idade das Trevas. Vamos ver o que vem. Ricardo, jogue uma fase com suas plantas favoritas. Aí, um desafio muito parecido com o outro, né? Na verdade, o desafio é exatamente igual o outro. Mas aí, eu vou escolher um outro mundo. E eu vou agora num mundo que me assusta. E usar outros tipos de planta. O pântano jurássico é um mundo que eu acho meio assustador, para ser sincera. Porque tem os dinossauros e... E, nossa, e de repente, vem aquele mundo de dinossauros. Vou pegar uma fase mais no final. Para pegar uma fase mais difícil. Vamos dizer assim, né? Nem sempre é assim, mas... Deixa eu ver quem que vai pôr a cara ali. Ah, é aquele dinossauro ali com a bola no rabo. Tá. É... Vamos lá, então, para outra classe de plantas favoritas minha. Bom, uma plantinha que parece bobinha, mas eu gosto dela, é o milho. Porque joga manteiga atrás dos zumbis. Então, eu acho muito legal. É... Eu gosto muito também da turbinada. E aqui nessa fase, ela é bem interessante. Gosto muito do hipnogumelo. Porque tem a questão da magia aí e toda, né? Acho muito legal. A noxplosiva também é uma planta que eu gosto bastante. A disparavilha das trevas, então. Gosto muito dela. Mas, para ela ser muito mais eficiente, com a dama da noite. Que fica bem legal também. Bem legal não. Fica perfeito, né? Com a dama da noite. E também, é... Gosto da vinha explosiva. E gosto também da alface amanteigada. Acho que eu vou ficar com a alface amanteigada dessa vez. Mas eu gosto da vinha explosiva. Acho ela muito eficiente. Ela explode duas vezes. E vamos nessa ver o que eu consigo resolver aqui. Bom, vou combinar aqui a dama da noite com as disparavilhas das trevas. E coloco alguns milhos. Para retardar os zumbis para mim. Chegou o dinossauro já. Ah, achei que ele ia chutar o... O zumbi não chutou. Ah, eu acho que dá para empurrar os zumbis também. Ai, filho da mãe. Acho que os zumbis estão mais espertos que eu aqui, hein? É, quando o Pterodátil traz o zumbi, mesmo que ele pise na... Na disparavilha das trevas. Ela não leva ele... Eu queria um... Hipnugumelo aqui. Pronto, ó. Agora você volta para trás e se torna meu aliado. Olha aí. Esse é um dos motivos pelo qual eu gosto do hipnugumelo. Nossa, mas está difícil entrar poucos sóis. Eu preciso pôr mais sóis aqui. Vou colocar aqui mais uma noz explosiva. Não, vou colocar mais uma dama da noite. É duro que a dama da noite ali ele comece a... Comer a dama da noite. É, essa fase não está muito legal, não. Não estou indo bem em nada. Deixa eu dar uma desacelerada neles. Ah, é, mais uma desacelerada. Deixa eu colocar aqui uma... Mais uma dama da noite, que é aquele ali levado pelo lado de espalhinho das trevas. É, noz explosiva explodiu ali. Levou parte dos zumbis embora. Agora eu preciso arrumar aqui minhas defesas, porque está ruim, hein. Ah, agora melhorou a quantidade de sóis. Eita, agora sim. Eita, agora sim. Aê, agora melhorou um pouquinho. Estava ruim, hein. Mas também só esses zumbis agora. Deixa eu dar um jeito nele. Prontinho. Ele fica lento por causa do veneno da disparavelha das... Bom, não combinou muito com o mundo das plantas que eu escolhi. Mas está bom também. Ganhei mais uma pinhata. Moedinhas. Perfume gomelo. Nossa, obstáculo primitiva. Ai, saí daqui do ponto do Jurássico. João Gabriel. Oi, Perla, tudo bem? Estou bem sim. E você está bem? Eu amei o vídeo. Muito obrigada. Adoro vídeo longo. Principalmente se for de uma youtuber legal igual a você. Muito obrigada de novo. Fico muito feliz. Se for fazer live, seria melhor sábado ou domingo. Verdade. Bom, pessoal, se eu for fazer live, daí eu aviso vocês. Tá bom? Tenho os dois desafios para você. Eu vou escolher o mundo e as plantas. E você, a fase e a produção de sóis. Primeiro desafio. Egito antigo. Disparamenta, triple ervilha, ferrão escarlate, trepa ervilha, anabolhadora, tronco flamejante e disparamenta. É. No caso, o Egito antigo, família da disparamenta. Ok. Então, vamos para o primeiro desafio, depois eu volto para o segundo. Egito antigo. A única parte mais chatinha do Egito é que tem bastante covas, né? Um dia 19. Hum, não tenho mais que 16 plantas. Sobreviveu a simbronter nas colunas de fogo do Dave. Então, eu acho que não vai dar porque tem a tripervirha, a tripervirha e daí não dá. Entrei no dia 23. Esse aqui vai dar certo. Então, vamos lá. Triple ervilha, tronco flamejante, ferrão escarlate, esparamenta, trepa ervilha, deixa eu ver se tem mais alguma planta na bolhadora. Tô dando a bolhadora aqui. E um produtor de sóis, a minha escolha. Não tem muito, muito zumbis, mas as plantas são mais caras, né? Então, eu vou pegar a sálvia. E vamos nessa. Remover todos esses túmulos. Vamos começar colocando a nossa tripervirha, que ela me ajuda em três fileiras, né? São duas hordas. Vou colocar o ferrão escarlate aqui no meio. E o tronco flamejante. Pra ir dando uma forcinha, mais um lá em cima. Mas na bolhadora, a gente tem que pôr de modo estratégico. Pra ela conseguir pegar o zumbi em um lugar onde seja bem útil, né? Vamos dizer assim. Ah, o foganeiro, ele queima a minha sal. E depois que eu coloquei ali, que eu fui ver. Quer ver? Queimou. Queimou, queimou? Não, não queimou. Aqui tem uma escarlate. Vou formar uma bolhadora lá em cima, que ela pega os zumbis lá de baixo. Pôr a trepervirha no tronco flamejante. Agora eu fumo a horda. O devorador, colocar a disparamenta. Vamos para completar todas as plantinhas. E aí, o Egito Antigo não é tão aterrorizante, né? Mas que belezinha que... Todas elas ativadas. Vamos lá, então. Agora eu não ganho mais pinhada. Legal. Saindo daqui, vamos ver qual é o segundo desafio. Segundo desafio. Praia da Boa Onda. Com minhas plantas favoritas do PVZ2. Legal. Enfinós. Que brabo. Salve solar. Broto. Flor meteórica. Marga tordoantes. E pimenta fantasma. Bom, aqui está o broto. Eu acredito que seja broto dourado. Tá? Daí eu vou usar o broto dourado, então. É... Até porque tem o broto gelado, mas aí tem a flor meteórica. Que põe fogo. Aí já não sei. Então eu vou usar o broto dourado porque não está específico. Tá bom? Vamos lá, então. Praia da Boa Onda. Vamos lá. Vou pegar uma fase mais no final. Eu sei que é mais difícil, né? Dia 28. Vamos ver se dá certo. Não perca mais que cinco plantas. Não, não dá. Deixa eu trocar. Tem o barqueiro aqui ainda, hein? Vamos ver dia 20. Deixa eu escolher dia 28. Vamos dia 27. Senão, pra não perder o planto daí, fica mais complicado. Também não dá certo. Deixa eu escolher o mundo e já volto. O mundo não, né? Uma fase. O mundo a gente já está. Bom, tem o dia 25 com dois objetivos. Não gaste mais que 3 mil sóis. Derrote 10 zumbis em 5 segundos. Acredito que dê pra encaixar. Então vamos lá. Então é... Pimenta Fantasma. Pimenta Fantasma. Enfinós. Cadê? Que brabo. Marga Tordoante. Sálvia Solar. Broto Dourado. E... Flor Meteórica. Bom, não peguei Vitória Régia. Ele vai reclamar. Continuar. Sim, que daí eu planto mais no pedaço da terra, né? Eu uso... A Sálvia que flutua e o Fantasma que flutua. Coloca eles ali, ó. Coloca os que brabo aqui um pouquinho antes. As Forma Teórica e as Marga Tordoante da terra. Ficou 3 filheiras livres, né? Eu vou plantando aqui as pimentinhas. Deixa eu ver se a... Flor Meteórica joga fogo na água. Ah, joga, mas não fica... Claro. A marca do fogo na água. É óbvio, né? Mas eu não tinha certeza porque... Eu não tinha jogado ainda... Com a Flor Meteórica. Na praia. Chegou o barqueiro. Pronto. Acabou a graça do barqueiro. Ai, ele destruiu a minha Sálvia. Mas que chato. Deixa eu ver se eu consigo... Aqui, eu vou com a Pimenta Fantasma. Pra assombrar ele. É, a Pimenta Fantasma. Ele não consegue arrastar. Chegou o povo. Nossa, chegou um monte de rambuio. Olha só que boidinhas. Cadê a Pimenta Fantasma? Mais forma teórica. Ainda tem uns 600 sóis pra gastar. É, o barqueiro não consegue destruir o fantasma. E ele não passa pela proteção da Enfinócia. O barqueiro não consegue... O barqueiro não consegue... O barqueiro não consegue... Vou colocar o poder do Blubo aqui na... assombrar aqui o... Olha o devorador. Mongezinhos. Nossa, olha isso. Com dois polvos ali. Eu vou ter colocado aqui bravo, né? Agora não posso nem desgraçar sós. Agora tenho que arrotar os zumbis com o que foi. Ainda bem que a salva não tem susto. Nossa, tem mais devorador? Bora em cima, filho da mãe. Eu vou ter que liberar um carrinho. Liberou o carrinho, mas também destruiu os zumbis que vêm aqui. Não posso desgraçar sós. Não posso esquecer. Ai, deu certo. Falou só o barqueiro. Já era o barqueiro. Como é que ele vai fazer o joinha? Fez joinha, olha. Que danado. É isso aí. Deu certo. Uma boa estratégia. Vamos, então. Vamos que vamos. Continua. Bom, galerinha. É isso aí. Ficou alguns desafios pendentes ainda para eu fazer depois. Mas já tem 33 minutos de vídeo. Tá bom? Para não ficar muito extenso. Embora, tem quem gosta. Que não é? O João Gabriel gosta de vídeos longos. mas eu deixo os outros para fazer no próximo. Tá bom? Por enquanto, é isso aí. Vou ficando por aqui. Quem quiser deixar mais desafios, fique à vontade. Eu vou fazendo. Difíceis. Difíceis ou fáceis. E a gente vai tentando. Tá bom? E vou deixar aqui o mundo das trevas. Obrigada a todos. E até mais. E até mais.